No sudeste do Brasil, atenção para os temporais, principalmente entre o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e parte da faixa leste de São Paulo. Vamos ter nos próximos dias uma frente fria que vai vir do sul do país e vai intensificar as instabilidades já presentes no sudeste do Brasil. Apenas alguns trechos do norte de Minas vão seguir com o tempo mais aberto. A gente pode esperar até o fim da primeira quinzena deste mês, até 70 milímetros acumulados em algumas áreas de São Paulo. Na região sul do Brasil, tem a presença de uma nova frente fria para os próximos dias e o sistema vai reforçar as chuvas que já estão acontecendo em boa parte do Paraná, atrapalhando os trabalhos em campo. Tem potencial para granizo e ventos de mais de 60 quilômetros por hora. Atenção à faixa leste e norte do estado. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tempo um pouco mais firme, mas assim que esse sistema avançar, a gente vai observar que os volumes podem ficar mais elevados, inclusive em parte aqui do norte de Santa Catarina, com até 70 milímetros acumulados até o fim da primeira quinzena deste mês. No Brasil Central, a gente tem temporais espalhados pelos três estados e também potencial de granizo em algumas áreas. Atenção para o centro e oeste de Mato Grosso, onde a chuva pode vir a qualquer momento do dia. Alguns pontos também de Mato Grosso do Sul voltam a ter chuva forte e sul de Goiás. O volume pode chegar a ir até 70 milímetros acumulados em algumas áreas isoladas aqui de Mato Grosso do Sul e até 50 milímetros na faixa oeste de Mato Grosso. Na região nordeste do Brasil, continuamos sob a influência da zona de convergência intertropical, este cinturão de nuvens carregadas, que traz chuva forte em boa parte da faixa norte do nordeste. Em boa parte do interior da Bahia, a gente continua com o tempo mais seco e esse tempo seco tem ajudado os trabalhos em campo. No litoral sul, a chuva vai perder força e agora não passa dos 15 milímetros acumulados. Agora, volumes elevados mesmo, continua aqui na faixa norte, com até 50 milímetros na metade norte do Maranhão até o fim da primeira quinzena de março.